Podem fazer de tudo, especialmente gerar grandes prejuízos econômicos. A partir do vazamento, especialmente do CPF, do seu endereço, eventualmente a gente teve uma notícia para além desses 223 milhões de vazamentos do CPF, vazamentos de cerca de 140 milhões de dados mais completos. Por exemplo, fotografia, endereço até seu comprovante de rendimentos. A partir dessas informações, o golpista, na verdade, seria uma primeira fase que o hacker captura, consegue gerar o vazamento desses dados e vender na internet profunda, eu tenho uma segunda etapa, que seria um outro golpista, na verdade, um fraudador que compra esses dados para aplicar os golpes. Nesse instante, o que ele faz? Ele pode gerar uma conta bancária, ele pode contratar empréstimos bancários, ele pode utilizar esses dados vazados para aplicar golpes em outras pessoas, se passando por essa pessoa de quem ele obteu os dados. Enfim, há uma infinidade de situações que podem acontecer que geralmente levam a fraudes econômicas com prejuízos financeiros para instituições financeiras ou para as próprias vítimas, pessoas físicas, em tese de detentura desses dados. Doutor, a gente tem acompanhado esse vazamento e, claro, uma preocupação muito grande, um sinal de alerta aí, praticamente toda a população brasileira. Temos aí 200 milhões de habitantes, um número alto de CPFs vazados. Como saber se o meu foi vazado? Tem algum local que eu consiga pesquisar? Pessoal de casa aí para saber se está nessa lista ou não. E aí eu já emendo uma outra pergunta. Fui vítima de um golpe, o que eu devo fazer? Bom dia, Marcelo. Bom, tem sim, aliás, essa questão de vazamento de dados tem gerado uma preocupação muito grande no país inteiro. Então, o Banco Central criou dentro do próprio site do Banco Central o registrato. O que é esse registrato? Ele é uma ferramenta de consulta, colocada à disposição do cidadão para que ele mesmo faça a consulta, para que identifique se existem, por exemplo, chaves PIX cadastradas em seu nome, contras bancárias e instituições financeiras em seu nome, empréstimos, transferências, enfim. Essa é uma ferramenta pública do próprio Banco Central, disposta no site dele, para que o cidadão faça essa investigação. Para além disso, existem aí sites, obviamente, para quem quer um pouco mais de segurança, que prestam esse serviço de monitoramento do CPF. Isso já é uma situação paga, obviamente, mas existem essas ferramentas. Agora, eu identifiquei que acessei, por exemplo, o registrato, que é um site público do Banco Central, identifiquei uma conta em meu nome, que não é minha, que eu não abri. Bom, isso, primeiramente, deve ser comunicado para aquela instituição financeira que está a conta no seu nome, porque, obviamente, você não pediu, você vai questionar isso e pedir que essa conta seja cancelada. E cancelar, obviamente, todas as transações relativas a essa conta bancária. Pode ser comunicado para o Banco Central, não registrar, tem uma via para isso. E, é claro, o registro da ocorrência policial, para se prevenir, obviamente, e para que sejam efetuadas investigações, buscando identificar quem são essas pessoas que estão se passando por esse correntista, por o detentor do CPF. Doutor, a gente, quando vai abrir uma conta, quando vai pegar crédito, um financiamento, é uma burocracia tremenda, uma dificuldade, manda documento e tal, e muda. Como é que o golpista, o criminoso, consegue fazer isso de uma forma tão simples e tão rápido? Bom, especialmente, e aí a tecnologia trouxe essas vantagens, mas também traz as desvantagens. Por exemplo, hoje eu consigo abrir uma conta digital sem ir até o banco. Com uma selfie de fotografia e acesso aos teus dados, eu, Castro, abro uma conta no nome do Marcelo, já com o limite automático, e consigo contratar empréstimo imediatamente. Tudo feito à distância. Talvez não em grandes valores, mas vários pequenos valores geram um grande montante. Então, assim, a tecnologia trouxe essa facilidade, o golpista sabe disso. É uma informação, por exemplo, o ano passado, nesse mesmo período aqui, eu tive cerca de 3 mil ocorrências de estelionato registrado no estado de Goiás. Esse ano, nesse mesmo período, eu já tenho mais de 7 mil, aliás, já tenho mais de 8 mil, se eu pegar um dado atual de hoje. Então, assim, o índice de crimes à distância, especialmente esses crimes envolvendo internet, celular, aumentou demais. A própria redução do fluxo de pessoas na rua, com o distanciamento social. E essa, digamos assim, esse upgrade tecnológico tem gerado aí, esse aumento desses golpes. Doutor, sabe o que me revolta um pouco? O Ministério da Justiça deu 15 dias agora para as operadoras de telefone, as principais que operam no país, explicarem esse vazamento agora dos dados dos celulares, além dos CPFs, né? Elas tiram o corpo da reta, que não sabem como aconteceu, enfim. Já que o senhor tocou em segurança, e a gente não pode confiar nem nos dados que as nossas operadoras de telefone detêm, nossos, negócios, eu queria que o senhor trouxesse orientações. Primeiro, em relação ao PIX, que é uma ferramenta que está sendo usada pela maior parte dos brasileiros, já, e muitos bandidos fazendo uso do PIX para aplicar golpes. E, assim, outros cuidados. Quais outros cuidados a gente deve ter, né? Às vezes, trocar o e-mail, que é aquele que a gente mais usa, enfim, colocar aquela autenticação de dois fatores, enfim, traz para a gente o que a gente pode fazer para se proteger. Bom, primeiramente, com relação ao PIX, isso é uma dúvida de muita gente. Até então, não identificamos, pelo menos aqui no estado de Goiás, que o PIX em si seja um problema, ou ele seja vulnerável. A utilização do PIX é em regra segura. O que tem acontecido é que ele é um meio para um fim. Por exemplo, o golpista, né, que aplicava um golpe grande no final de semana, com transferências bancárias, induzindo a R fazer essas transferências, de regra, só ia ter acesso a esse dinheiro, por exemplo, no primeiro dia útil, que seria na segunda-feira. Agora, o PIX funciona 24 barra 7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso trouxe uma facilidade, uma comodidade para o cidadão, mas também traz uma facilidade para o golpista, para que ele imediatamente faça, pulverize, faça várias transferências daquele dinheiro obtido com os golpes. Então, assim, o PIX, ele tem sido, na verdade, um meio para um fim. Ele em si não há fragilidades. Uma outra situação envolvendo o PIX, a gente acabou vendo também, mas não é problema do próprio PIX, é, por exemplo, uma criação de sites fakes, sites falsos, oferecendo cadastramento de chave PIX para os cidadãos. Mas é um problema do site, não é um problema do PIX. Então, assim, em tese, pelo menos até onde a gente tem visualizado a utilização do PIX, o PIX real não tem gerado fragilidades. Agora, é claro, o que a gente deve obter e tentar utilizar todas as ferramentas de segurança possíveis. Por exemplo, se citava agora com relação ao aplicativo de celular, a verificação de segurança em duas etapas, isso é fundamental. Por quê? O acesso ao código, um meio de golpe muito comum hoje em dia, é o acesso aos dados, ao código de segurança via SMS, do seu aplicativo para aquele MIG, do seu número de telefone para o telefone do golpista. Se eu tenho essa situação de verificação em duas etapas, isso não vai acontecer. Obviamente, a troca de senhas, senhas muito antigas, às vezes acaba se tornando um pouco vulnerável. Aquelas senhas com data de nascimento, com o nome de familiares próximos, tudo isso deve ser evitado. Então, assim, a medida é preventiva, infelizmente, se eu cair no golpe, a repressão é só investigação e a chance de recuperação desse ativo, do dinheiro perdido, é muito pouca. Então, realmente, todas as medidas devem, todas as cautelas devem ser tomadas. E uma vez que eles têm acesso aos nossos dados, a gente não recupera de volta. Tem que ter todos os cuidados mesmo. Obrigada, doutor Cássio.